Santana te canto Santana, Santana sempre eu vou te amar Fostilicânia em outras eras, terra rainha que belo lugar Santana Sejam bem-vindos caros internautas, este é o Beleza Santanense Que não só retrata belezas naturais, como também expressões culturais E eventos culturais do nosso município Hoje nós estamos aqui no Colégio Santanense E vamos falar com a coordenação e os alunos da primeira FECUSA Que é a Feira Cultural do Santanense Fiquem conosco e acompanhem mais este nosso Beleza Santanense Para iniciar o nosso quadro de hoje, Beleza Santanense Vamos falar com a coordenadora da primeira FECUSA Que é a Feira Cultural do Santanense, que é a Ana Lourdes Ela vai passar para os nossos internautas Como vai ocorrer este evento Que será dia 20 de abril na Avenida São João Ana Lourdes, seja bem-vindo ao nosso Beleza Santanense da Amix TV Alternativa Fale para os nossos internautas Como é que vai acontecer, como é que vai ser E como é que está sendo o desenvolvimento da primeira FECUSA Bom dia Nesses 13 anos de trabalho, o Colégio Santanense vem sempre divulgando a educação de Santana E mais uma vez vai divulgar através da nossa primeira FECUSA Feira Cultural Santanense, onde ela vai tratar de vários assuntos E o aprendizado melhor que vai ser sobre nossa cidade de Santana do Acaraú Onde vamos falar das danças, da música, da literatura, das tradições de Santana Inclusive o histórico do nosso Colégio Santanense Que há 13 anos vem fazendo um trabalho bem diferente aqui em Santana do Acaraú Ana Lourdes, acompanhando o trabalho dos alunos Você vê a integração deles Podemos fazer uma boa expectativa para o dia 20? Sim, o trabalho está sendo bem elaborado Acompanhado pelos professores Os grupos dentro das suas atividades Eles estão acompanhando todo o trabalho E acho que vai ser muito proveitoso Pelo empenho que está sendo tanto dos professores como dos alunos Passe para nós um resumo da programação do dia 20 A programação vai ser durante todo o dia Vai ser do dia 20, vai ser a montagem de barracas As tendas, os estandes que eles estão preparando E durante a noite, a partir das 6 horas Serão o início das atividades Nós vamos ter a participação da banda de música Para ver a quem, que a gente sabe que é nome Santana do Acaraú Que é quem vai abrir a nossa FECUSA E a gente também vai apresentar todos os artistas de Santana Na dança, na música Inclusive a blusa da nossa feira Foi criada o desenho A ilustração da feira É um desenho de Aldifas Rios Que foi passado pelo filho de João Rios Que está lá, onde esse cheiro gostoso de Santana do Acaraú Vai ser transmitido mais uma vez na nossa feira Que acontecerá dia 20, quinta-feira à noite Na Praça de São João Você sabe passar para a gente, em média Em quantos estandes vão estar montados no dia da feira? São estandes do quinto ao terceiro ano médio São nove estandes, mais ou menos Por turmas Onde cada turma vai ter o seu tema E vai ter seu estande montado De acordo com o seu tema Acompanhado pelos professores Lourdes, gostaria que você aproveitasse essa oportunidade Reforçar o convite E deixar suas considerações Nós reforçamos assim A todos os santanenses Que a gente não pôde chegar até lá Mas através da Amix Eu tenho certeza que a gente vai estar divulgando E a gente já está vendo no Face A divulgação e através também dos alunos Está sendo muito divulgado E todos os santanenses estão convidados Para participar das nossas apresentações Dia 20, à noite, quinta-feira Lá na Praça São João Aí, convite feito Reforçando dia 20, agora de abril A partir das 18 horas Na Avenida São João A primeira FECUSA Feira Cultural do Colégio Santanense Convite feito a todos os nossos internautas Nós vamos falar agora com a Ilana Ponte E saber dela Como está sendo Para desenvolver o seu tema Dentro da sua equipe Ilana, bom dia Passe para os nossos internautas Onde a sua equipe Está coletando as informações Para desenvolver o tema de vocês Que é política Bom dia Minha equipe Ela primeiro foi atrás Na Wikipédia Porque para entender política É necessário saber como surgiu E aonde ela se desenvolveu E depois Alguns outros grupos Foram atrás Na Câmara Municipal E em outros locais Onde há sede Que fala sobre política No nosso sede Qual vai ser a maneira De apresentação Do trabalho de vocês? Primeiro nós apresentaremos vídeos Falaremos na cabana Algumas coisas sobre a política Em slides Cartazes E alguns manifestos Sobre a política Qual é a série E se você quiser Pode citar Os membros da sua equipe É a minha série É o terceiro ano Do ensino médio A minha equipe É composta por Milana Thaís Rocha Mariana Rocha E Eduardo Ok Helena A gente lhe parabeniza E deseja boa sorte Na apresentação Do tema de vocês Quando o nosso papo Com os alunos Vamos falar agora Com o Ítalo Simão Ítalo Bom dia Bom dia Conte para os nossos Internautas Onde vocês estão Fazendo as pesquisas Para a apresentação Do tema de vocês Primeiramente A gente foi Atrás do Manoel Zincana Fístula Ele nos deu Alguns papéis Sobre as culturas E tradições Sobre Santana A gente escolheu Algumas E pediu Para o filho Do seu Batista O Johnson Para ele poder Pesquisar Algumas coisas Para a gente Repassar Para a gente Poder apresentar No dia 20 Na FECUZA O tema de vocês É cultura e tradições Não é isso? Isso É um tema Bastante grande Já que a nossa Cidade Santana do Acaraú Ela é riquíssima Culturalmente Vocês Vão especificar Algum tema Vão direcionar O trabalho de vocês A um determinado Tipo música A dança A arte plástica Ou vão englobar tudo? A gente vai englobar tudo Lá Lá tem vários A Santana Tem várias culturas E tradições A gente escolheu Uma das mais bonitas Que já foram feitas aqui Provavelmente a mais Abordada vai ser As carroças Que tinham antigamente É muito bonita Vai ser mais ou menos Sobre isso Que a gente vai apresentar A gente vai englobar Algumas culturas E tradições Aqui de Santana E a maneira De apresentação Do tema de vocês? Lá no estande Vai ter algumas fotos E alguém Para falar Sobre o que está Sendo apresentado E no palco O Johnson Vai falar Junto com o Slide Ele vai aprofundar mais Sobre o tema Se você quiser Fique à vontade Para falar Os demais membros Da sua equipe Certo O meu grupo É eu Pedro Ayrton Carlos Eduardo Marcos Vinicius Juliano Matheus Julio Israel Rodrigo Ponte Erisson Lucas Ederfly Só isso Fale também Para os nossos Internautas Qual é A sensação Que você está Tendo em trabalhar Tipo essa feira De uma proporção Tão grande E tão propagada Em nosso município É muito gratificante Fazer um trabalho Sobre a nossa cidade Porque fazendo esse trabalho A gente vai conhecendo Mais a história De Santa Ana E vai passando Mais a gostar Da cidade Ok A gente lhe parabeniza Por você ser o chefe Da equipe E desejo boa sorte Na apresentação Do trabalho Valeu Vamos conversar agora Com duas alunas Que traz um tema Bastante interessante E riquíssimo Também em nosso município Que é o artesanato É a Cailane E a Cecília Cailane Como é que está sendo Desenvolvido o trabalho De vocês Estamos procurando Por Pessoas mais idosas Atrás Saber mais Como é o artesanato Estamos pesquisando Também muito Em museus Bibliotecas Enfim É Tem alguém Vocês Procuraram Entrevistaram Como é que está sendo isso? A gente foi falar Com o Vileimar Pegar vários instrumentos dele Artesanatos Para ele Para repassar para a gente Para a gente mostrar Lá no dia da feira Vamos também falar Com o idoso O idoso O seu Josa Que ele repassou Vários Inclusive O tema Tipo Quase assim Tudo de Santana A garça Que ele foi lá Mostrar para nós A gente vai falar Sobre ela na feira Qual vai ser a maneira De apresentação Do tema de vocês? Vamos levar os instrumentos Para lá Escorrar na Barraca E falar sobre cada um Do que a gente vai levar O aprendizado Que você tirou Desse trabalho A gente aprendeu Que o artesanato É uma forma rica Do Nordeste De que podemos tirar Os trabalhos Bem feitos Pelas pessoas Que fanfarem Cienticamente E que podemos levar Para a vida Ok Passa para nós Os demais membros Da equipe É eu A Ruth A Eduarda A Suzy A Yasmin É isso aí A gente parabeniza E deseja boa sorte Na apresentação Do tema de vocês Continuamos aqui No Santanense Com esse papo gostoso Com os alunos Nós vamos conversar Agora com o Michel Braga É Michel Seja bem-vindo A nossa amiga Que esteve a alternativa E passe para a gente Como é que está Sendo desenvolvido O seu tema Que é Política E sua história Não é isso? É para a execução Desse tema Nossa equipe Ela coletou Através de uma pesquisa Bibliográfica Esse material De onde estamos tirando O conteúdo necessário Para a execução Do trabalho Que vai ser exibido Na FECUSA Nós vamos falar A respeito de prefeitos Que marcaram A história de Santana da Caraú E a sua influência Política na cidade O que ocorreu Para promover A cidade Tanto socialmente Como politicamente Nós podemos observar Que você está fazendo Uma pesquisa em livros Além dos livros Tem outras fontes De pesquisa? Nós temos marcado Uma entrevista Para hoje E a partir dessa entrevista Nós vamos ver Quais informações Nós podemos acrescentar Mais ainda Qual vai ser A maneira de apresentação Do trabalho de vocês? Nós estamos Vendo a possibilidade De se fazer Através de um vídeo Um vídeo Um vídeo que vai Mostrar fotos Dos prefeitos Dos principais prefeitos E Fotos de Santana da Caraú Mesmo Michel Passe para a gente Qual o aprendizado Que você Ficou Para você Realizando Essa pesquisa Dentro desse tema Bem, nós vemos Que realmente A política de Santana da Caraú Ela teve muitos Seus altos e baixos Mas nos momentos De alta Ela deu muito Ao povo E Beneficiou muitos Ok, a gente Agradece E parabeniza Você pela iniciativa E deseja Boa sorte Na apresentação Do tema de vocês Valeu? Conversar agora Com a Samilia E a Chayane E saber delas Qual a expectativa Bom, a gente Está fazendo pesquisa Sobre as danças As danças típicas Da nossa região Escolhemos como As que são praticadas Vamos dizer assim Mais frequentemente A capoeira E a quadrilha Também procuramos Profissionais Que tem conhecimento Nessas áreas Para poder repassar Para a gente Como é que é praticada Essas danças Vamos falar agora Com a Chayane Chayane, passe para Os nossos internautas O aprendizado Que está ficando Trabalhando com este tema A gente está procurando Aperfeiçoamento Por meio das pessoas Que praticam Esses tipos de dança Que elas mostram Interesse Pela terra Por meio de danças Que elas mostram Para as pessoas O quanto é bom Mostrar Um pouco Do que elas sabem Por meio de Músicas Para as pessoas E a maneira De apresentação Do tema De vocês Vai ser Por meio De apresentações De pessoas Que já tem conhecimento Na área No caso A Cátia Braga E uma apresentação De capoeira Com branco E também vai ter Informações Contidas em painéis Sobre as danças Que a gente vai apresentar Ok meninas A gente parabeniza E deseja boa sorte Na apresentação Do tema De vocês Vocês querem falar O nome De mais pessoas Da equipe Pode ser Tem a Rayane O Flávio A Bianca E o Júnior Ok Estamos encerrando Mais um Beleza Santanense Hoje veio até o Santanense Colégio Santanense Apresentar o trabalho Dos alunos Que vão realizar A primeira FECUSA Que é a Feira Cultural Do Colégio Santanense Você é nosso convidado Dia 20 A partir das 18 horas Na Avenida São João Esse programa Teve o oferecimento Todo especial Do Colégio Santanense Do Seguro DPVAT Radialista Domingos Sávio E Araújo Autopeças Acompanhe os nossos programas Se inscreva no nosso canal Esta é a Mix TV Alternativa Na Umba Se enche a brilhar São sonhos Que brotam Da luta De um povo Forte Que sabe Te amar Santana Te canto Santana Santana Sempre eu vou Te amar Postilho e ganho Em outras eras Terra rainha Que belo lugar